A Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, Cajepa, anuncia a abertura das inscrições de um novo concurso público, destinado à contratação de profissionais de nível médio, técnico e superior de formação. Como forma de classificação, todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 1º de setembro de 2024, prova discursiva e prova de títulos para candidatos de nível superior.